Olá, eu sou o Milho, o Onca. Milho que hoje tem react de duas coisas. Temos ainda alguns resquícios de conversas do iFood, que não couberam no vídeo anterior, então deixei pra esse. E ainda conversas do Uber, que também entrega comida. Mas no caso aqui, eu acho que não vai ser sobre entregas de comida, vai ser sobre caronas de carro mesmo. Vamos ver o que teremos. Vamos ao vídeo. Milho, 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 Onca. Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho, onca, tem ainda o meu outro canal no Youtube, o Fricotv. Siga também a produção no Instagram, já deixa o like agora, que é pra não esquecer depois. Agora sim, pra começar, já tem isso aqui ó. Muito obrigado por ter levado a minha sogra pra bem longe, Deus lhe parque. Os caras mais gastas. O cara tá lá trabalhando, sabe? O cara passa horas sem ver a família dele, levando e trazendo gente. Porque ele precisa daquele dinheiro. Ele espera uma boa avaliação, né? Pra que o serviço dele seja mais chamado, né? O motorista quer melhor avaliar Tem mais serviço? Aí o cara vai me comentar um negócio desse Ok Tem como levar quatro pessoas ou nem dá? Estão com drogas? KKK KKK Não Então não vai dar Como assim? O cara quer levar a gente com droga, mano? É isso mesmo? Não faz sentido pra ver essa coisa Por que o cara quer levar a gente com droga? Não entendi essa aqui Tá errada essa história aqui Tô indo, irmão Tô pegando um caldo de cana aqui Você quer um? Assim Ok Ó, essa foto aqui Mais uma prova Lembra aquela teoria que eu falo Dos vídeos de iFood? Você vai ver daqui a pouco as tretas do iFood Sempre tem treta porque as pessoas estão com fome Aqui, né? As pessoas estão felizes Estão comemorando o caldo de cana Lá no iFood as pessoas reclamam que tá muito doce Tá sem açúcar Tá muito verde Tá muito líquido Porque as pessoas estão com fome Aqui as pessoas não estão com fome O copinho tá 250ml Quer um, irmão? Quero Tá dizendo Vamos comemorar esse caldo de cana agora Tira uma foto aí Nossa Oi, boa tarde Você está levando passageiro na frente? Boa tarde Levo Mas por quê? É porque tem motorista que tá levando só atrás Eu vi o que você fez aqui Isso Olha, eu vi a graça que você tá fazendo aqui Isso aqui é outra daquelas histórias Que o cara tá lá trabalhando o dia inteiro No trânsito Tá levando gente pra cima e pra baixo Ele precisa daquele dinheiro Ele passa horas trabalhando Tá cansado no fim do dia E vai ler Chega na mensagem dele um negócio desse O cara, olha Dependendo da situação O cara tem que manter muita calma pra trabalhar Não é mesmo? Oi, Thiago Tudo bem? Minha corrida está pelo cartão de crédito, tá? Deixa eu te falar Eu coloquei um ponto de partida Mas não vou na corrida Eu quero que você vá na rua João Antônio Sicoli Vê se tem alguns carros O meu marido diz que estaria lá É uma sabedoria prata Você me fala se está ou não Não sei o número da casa Só sei que é nessa rua Ui Tá usando o Uber de detetive particular Pra saber se o marido tá enganando Gente, essa pessoa tá em 2050 No futuro Usando o Uber de uma forma Que ninguém nunca imaginou Olha essa história Será que o Uber fez? Eu fiquei curioso agora Será que o Uber fez essa viagem Pra saber se o marido da mulher tava lá? Quer dizer, não sei nem se é a mulher Sei lá Não sei nem se é o marido É, é meu marido Então Será que essa pessoa tava lá? Será que foi pegando flagra pelo Uber? Gente, que história Oi, é complexa essa história aqui Eu não imaginava usar o Uber pra isso Moço, meu irmão vai Estamos em três Aí vamos perguntar se leva três Ah, o senhor diz que é só dois Não queremos levar ele Que mancada, mano Que mancada Imagina Se já falaram esse papo pra você agora Já falaram esse papo pra você Falou, ó Seguinte, o cara lá falou que não dá pra levar mais um não Vai ter que ser só nós mesmo Se você já caiu nesse papo Você é essa pessoa aqui, ó Que não queriam te levar Achei mancada Tô rindo com respeito Fala aí Boa noite Boa noite Aqui não tá aparecendo a localização Está onde? Estou em casa Tava tomando banho Meu celular estava com meu filho assistindo desenho Ele ligou o aplicativo Aceitou a corrida Desculpa Beleza, termina aí o banho e me busca Que não... Essa pessoa não quer saber Mano, aceitou a corrida A pessoa não quer saber Tenho culpa que você deixe seu celular com seu filho, meu não Aceitou a corrida pra cima de mim? Meu filho aceitou a corrida Sem querer? A próxima é o quê? Meu cachorro comeu meu celular? Não Dando cinco estrelas Mas queria mesmo era dar um beijo Oh 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 Uber Tinder aqui, ó Olha Faz tempo que não aparece um desses, hein Por aqui Dando cinco estrelas Mas queria mesmo era dar um beijo Imagina o cara Aí sim, hein Quer dizer, aí sim Não sei, né Não sei se o cara entende isso aqui como elogio Porque pode ser também Como é que fala a produção quando dá em cima da pessoa? Eu não sei nem a palavra Assédio É, isso mesmo, obrigado Pode ser também assédio, né De repente, né A mulher do cara lê isso aqui Dá uma treta São três paradas O destino final é Rua Guacui Estou a caminho Estamos no Bahamas 24 horas Só terminando de... Só terminando de bater num taxista aqui Tô chegando Que história é essa de bater num taxista, mano? Como assim? Isso aqui é da época Será que tava rolando há milênios atrás As tretas do taxista com os Uber? Só pode ser, mano Eu tô batendo num taxista aqui Imagina o cara chegar lá todo esbagaçado Com a cara todo inchado Olho roxo Fala Tá vendo essa cara aqui, ó? Pois é Eu ganhei a treta Imagina quem perdeu Show Vou levar a minha sogra Tem como capotar o carro Depois que eu sair Falou com o cara certo Só pagar a franquia Olha esse esquema Gente, essas pessoas tão muito avançadas no Uber já O cara pedindo pra capotar o carro com a sogra, mano O outro fala Beleza, você fica sem a sogra Você paga a minha franquia do seguro Eu fico com um carro novo Estamos quites Não se fala mais nisso Nunca te vi na minha vida Já era Estou com 15 galinhas que ganhei no bingo Cabe no porta-malas? Tá dentro de um saco? Não, estão soltas Mas as pernas estão amarradas Se não ficar com mal cheiro é de boa Ok, vou te pagar a corrida E te dar uma galinha de... Gente, como assim? Tá levando 15 galinhas? É isso mesmo? 15 galinhas coitadas amarradas pelas pernas No porta-malas de um carro Gente, isso aqui não é crime ambiental Isso aqui? Cadê a Luiz Amel? Isso aqui não é maus-tratos animais? Que é crime? Isso aqui não pode ser uma denúncia criminal? Quem são essas pessoas? Tem que... Olha, não pode, gente Uber, será que leva bicho assim amarrado No porta-malas? E se o bicho morre lá dentro? Quer dizer, aqui... Eu não sei se o cara que tá levando as galinhas Tá preocupado se o bicho vai morrer ou não, né? Mas... Achei mancada Meu coração ficou dentro do carro Como faço pra recuperar? Aqui mais uma Mais uma do Tinder Uber Ah, essa aqui rolou, hein? Essa aqui foi criativa, pelo menos Meu coração ficou... Imagina o cara chega em casa Vai ler lá as avaliações dele Falando... Olha, hoje atendi, sabe? Super bem Fui cuidadoso no trânsito e tudo mais Acho que amanhã vou ter mais corrida do que hoje Porque a minha qualificação vai aumentar Aí a pessoa começa a ler os comentários lá Meu coração ficou dentro do carro Como faço pra recuperar? Que a pessoa ciumenta do lado Aí dá treta, né? Bom dia, ninguém vai no carro Só preciso que comece a corrida no local E termine no local Senão minha esposa me mata O pagamento está no cartão, mano Será que esse aqui é o marido daquela outra pessoa lá Que chamou o Uber de detetive? Gente, essas pessoas estão em 2050 O cara pede pro carro fazer o trajeto sem ele Pra compartilhar a corrida com a pessoa E a pessoa fala Não, realmente ele foi falar Eu tô vendo aqui Olha essas histórias Olha... Deve ser o casal, não é possível Deve ser esse aqui E deve ser o marido daquela outra pessoa Que chamou o Uber de detetive Porque essas pessoas estão usando o Uber De uma forma que só eles usam assim Ninguém... Acho que ninguém usa assim Acho que só essas pessoas no mundo Usar o Uber desse jeito Não tem como Não, aqui é 2050 já essas pessoas Mais um comentário Todo vídeo tem um comentário De alguém reclamando do caldo de cana Caldo de cana muito doce Eu não sei como as pessoas chegam à conclusão De que tem que reclamar pro cara Que vendeu Que o caldo de cana tá muito doce Tem que levar pra cana Porque caldo de cana não põe açúcar Né? Olá, bom dia, tudo bem? Acho que você nunca deve ter bebido caldo de cana A cana é o que faz o açúcar Caldo de cana é açúcar puro Agora você vai vir colocar três estrelas no estabelecimento Por motivo do caldo de cana ser muito doce Você está de brincadeira? Tem que reclamar com Deus Que fez a cana desse jeito Ô Deus Você fez a cana desse jeito por quê, meu? Você acha que eu coloquei açúcar no caldo? Dá licença, né? Na próxima pede uma Coca Zero H2O Eles são sem açúcar Cada uma que temos que escutar Misericórdia Reclama pra Deus Porque se for orar pra Deus antes de dormir Você reclama Que o caldo de cana que você tomou hoje Tava muito doce Entregador sem educação Cheio de gírias Achando que você está falando com um malandro E pra finalizar Mijou no portão da minha residência Mano Não foi na rua Do outro lado da rua E sim no portão da minha residência Chamei atenção pelo fato O rapaz saiu xingando O cara mijou no portão do cara, mano Vai entregar a comida e dá uma mijada no portão? Jonas deu quatro estrelas Falou que a pizza é ok Mas o motoqueiro Veio no grau com a motoca Os recheios ficaram amontoados em meia pizza E a outra metade ficou só massa Tomara que a motoca fura o pneu e comece a chover Na maldade com o motoqueiro Olha os caras querendo dificultar o trabalho das entregas Chat com o Gustavo Se eu não atender o interfone, peça para o motoboy ligar para o SAMU Porque eu morri de fome Chegou Olha o Gabriel aqui Perdi 20 conto Resposta Quem manda ser mané? É assim que funciona agora Mano Os caras não tem Não tem como esse cidadão aqui Ter um estabelecimento comercial O cara reclamando Falou que tipo Não vale a pena, né? Perdi 20 reais com esse lanche Com essa comida aí que você me vendeu Quem manda ser mané? Resposta que o cara dá, mano A Juliana falando aqui O entregador não poder entrar dentro do estabelecimento Aí eu tenho que sair na rua pelada Não é legal No endereço já está escrito Boa de crise Por que o cara não podia entrar? Sabe que o segurança não deixou ele entrar? Achando que era uma desculpa Para ele entrar de graça com a comida Ou o cara não quis entrar porque é uma boate E vai que alguém veio e falou Ah, vi seu marido na boate No fim é mostrando que saiu pelada na rua Com a comida Amigo Se você subir para entregar Eita E passar mal na minha bunda Pago 10 reais de cachê Aqui é um sobrado Topa ou prefere que eu desça? Pode descer, viu? Ok Que proposta é essa, mano? Oxi Sobe aqui A Bianca falou Meu pedido estava previsto Para 22h37 E chegou às 22h35 Sendo que liguei para o número de celular E convencional fornecido pelo aplicativo E não fui atendido em nenhum Assim que o pedido chegou Eu não aceitei Como assim? Pedi que voltasse Chegou dois minutos antes Por que que ela está ficando? As pessoas não tem noção nenhuma Do que está fazendo na vida Samuel disse aqui Precisa melhorar a qualidade do produto Respeito sua opinião A nossa opinião É que você não tem palavra Ok Cada um falou o que quer Não é mesmo? Aqui, ó O lanche ainda não chegou Teve algum problema? Olá Pedimos muitas desculpas O lanche está sendo refeito Pois o motoboy foi parado Por bandidos em uma entrega Acabou de chegar Já estamos enviando Pedimos mil desculpas Como assim? Roubaram só o lanche? Porque tipo O motoboy vai refazer a entrega É porque está com a moto Levaram só o lanche dele É isso mesmo? Mano Os caras roubaram um lanche Que ia entregar? Como assim, velho? Luciene Falou Eu fiz meu primeiro pedido E não me entregaram Pois o motoqueiro falou Que não ia vir Por estava com medo De lobisomem Com medo de lobisomem? Que negócio é esse? Isso é uma piada, né? Falta de respeito Só acho Ainda falou Que por conta Que não ia no outro dia Ia vir mais cedo Para me trazer a pizza E que eu não precisava Mais pagar Como assim? O cara falou Não, eu não vou entregar Com medo do lobisomem Mas eu vou no outro dia E entrego de graça Você não precisa pagar Que negócio é esse, mano? Que história é essa? Não faz sentido nenhum Que história cabeluda? Como assim? Medo de lobisomem? Bom Eu acho que já está bom por aqui Com esse Encerramos esse vídeo Espero que você tenha gostado Deixe seu like Se não deixou ainda Assista outros vídeos do canal E a mulher precisar usar O Uber de detetive Não era para ser engraçado, né? Mas quem manda a vida Ser uma comete? Até o próximo vídeo E tchau!